Olá meus queridos irmãos, buenos dias, boas tardes, boas noites Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Heraldo Motovlog, plantão de feiras e plantão de notícias Da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas E neste momento eu estou hablando Da antiga Praça da Prefeitura que fica no centro da nossa linda cidade De Arapiraca, que convido a todos vocês a não saírem do sofá Para nós darmos uma olhadinha, eu convido a todos vocês, não saiam do sofá Nós vamos dar uma olhadinha no forrozão Que está a todo vapor Ali na, aqui na Praça da Prefeitura, não é? Mas antes nós vamos dar uma passadinha aqui Na Baixa, devagarinho Para mostrar um pouco para vocês Da linda Praça da Prefeitura Da nossa cidade Hoje é a segunda-feira E o movimento, como vocês podem perceber, movimentar Show de bola Mas aqui na Praça, quase todos os dias, o movimento é assim mesmo O movimento é bom Porque o clima aqui é muito agradável Muita sombra, muito espaço Muita paisagem E as imagens Falam por si Aí parece que hoje não tem forró, não No momento, não é? Essa aqui é a banca do argentino Parece que no momento está havendo ali os cantadores de embolagem Nós vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha Para nós ver Nós juntos, né? Juntos vermos Os artistas regionais Expondo seus trabalhos O homem fala bem demais, né? Pensa, pode falar bem Pensa, pode falar bem Não tem como você O homem fala bem O homem fala bem E o homem fala bem O homem fala bem Porque eu tô com o inimigo Nunca sou doente É que você sabe muito bem Tá bonito esse baião Meu pandeiro tá na mão E o reenso tá no ar E o reenso fica pra trás É a folha Porque eu gosto Quando eu bota os coutó Que a Bota é meu Tem que jogar um negócio Que é na lista A minha vaga E o povo já tá gostando Da cultura popular Você tá apanhando o que eu vou dar numa sapega Manda o goleiro da correta pra salvar Mas não tem nada por sapega, cantiga, você não tem Teu lugar é a febem, toda noite dorme lá Que vergonha você tem, diz Jesus que é cantador Vou tirar o seu calor, manda você se lascar Não tem nada por falar, eu vi se canta nadinha Pedaço de trombadinha, procure me respeitar Você é uma mulher minha, tem a festa, minha bandida Sai doido pro marido, aí até o machão de trás Oxi, que conversa feia é essa, rapaz? De machuqueiro? Eu falei o quê? O marido? Que marido, que rapaz? Eu tava doido, porque eu nunca disse isso Três minutos pra encerrar, vamos cantar o povo bom Muito obrigado e adeus até outro dia O povo bom, muito obrigado, adeus até outro dia O povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Obrigado gente de bem, com tanta capacidade Que parte e leva a saudade, quem fica a saudade tem Um dia a gente vem, pra fabricar cantoria Esse povo de alegria que está aqui do meu lado O povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia O povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia O povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia O povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia O povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia O povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia O povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia O povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia O que você vai? Bem-vindo, vamos. Bem-vindo, vamos. Meu Deus. Sim. Não vejo por mim, me deixo de dar para eu morrer. Você tem que passar de mim, o que me quer. Estou afilado, dentro da força de poder. Você tem que passar de mim, o que me quer. Meu Deus é de tudo, para onde anda, para onde vai. Você tem que passar de mim, o que me fez fazer. Pois aprender, que você sempre pode mais. E depois, eu vou trazer, você também. E como tem, eu recebo teu abraço. E como tem, eu vou trazer, você também. 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 Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer o nome do que vem quer Só pra fazer o nome do que vem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer o nome do que vem quer Você vai ter que chorar Temer fundo de dinheiro Você vai ter que descer também Só pra fazer o nome do que vem quer Só pra fazer o nome do que vem quer Só pra fazer o nome do que vem 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 Música 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 É isso aí meus queridos irmãos Espero que vocês tenham gostado de mais um forrazão Que aconteceu nesta segunda-feira Música E Joe Vou ficar por aqui Porque Repetindo mais uma vez O heraldão está em horário de trabalho E forte abraço para todos vocês meus queridos irmãos que ficaram até o finalzinho do vídeo Que Deus abençoe grandemente a todos vocês Como vocês viram aí meus queridos irmãos o forrozinho aí É uma tradição regional do nosso Nordeste Um lugar totalmente de respeito Convidativo e de muita alegria É um entretenimento Para toda a população Da nossa linda cidade de Lapiraca, Lagoas e região E eu vou ficar por aqui Um forte abraço para todos vocês Não fiquem tristes não Que amanhã Amanhã tem mais vídeo viu Vídeo todos os dias com alegria Beleza meus queridos irmãos Um forte abraço para todos vocês A paz do Senhor Jesus Fiquem todos com Deus E tchau